O episódio Once More, o It Feling é um musical que amplamente considerado um dos pontos altos da série A Série, também gerou vários romances e livros de acompanhamento, que expandem o universo de Buffy o episódio T-Body da quinta temporada, é conhecido por sua representação realista da morte e luto A Série, abordou temas de feminismo e empoderamento feminino, especialmente na forma como Buffy quebrou os estereótipos tradicionais de heroína. O episódio Once More, o It Feling é um musical que amplamente considerado um dos pontos altos da série A Série, também gerou vários romances e livros de acompanhamento, que expandem o universo de Buffy o episódio T-Body da quinta temporada, é conhecido por sua representação realista da morte e luta.